Bom, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus capítulo 14, do versículo 22 em diante. Mateus capítulo 14, do versículo 22 em diante, fala sobre a travessia de um mar turbulento que os discípulos estavam vivendo naquele momento. É um desafio para eles, é um tempo diferente na vida deles, porque eles estavam acostumados com aquela região e daqui a pouco a gente vai falar muitas coisas legais que o Sengô colocou no meu coração, que pode ativar a sua mente a respeito de algumas coisas que você tem atravessado e como se portar dentro delas. Mas vamos ler a palavra de Deus primeiramente, Mateus 14, do versículo 22 em diante. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram, é um fantasma. E todos de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração e que nós, como filhos amados, possamos, Senhor, realmente ouvir a tua voz e entender o teu propósito para esta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode colocar a sua Bíblia no colo, dar uma linda salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus? Porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. E a palavra dEle, por si só, já fala. É fato de que todos nós precisamos viver desafios. Olhe para o teu irmão e diga para ele assim, você precisa viver desafio. Você precisa aceitar desafios. Momentos diferentes na sua vida sempre surgirão promovidos pelo próprio Deus para ver você chegar do outro lado, para ver você entender e vivenciar algumas coisas que você não vivenciou ainda. Do lado de cá, você já está acostumado, você já sabe como é que é. Quem entendeu, diga amém. Do lado de cá já é tranquilo, você já domina, você já sabe como é que é. Mas quando Jesus chega para você e te coloca num barco rumo a um destino que você ainda não conhece, que você ainda não sabe o que vai acontecer, isso é uma atitude, uma decisão que cada um de nós precisa tomar. É claro que Jesus aqui nesse texto vai colocar os discípulos no barco e vai enviá-los para outro lado e eles têm a opção de dizer quero ir ou não quero ir. Qual foi a tua resposta quando Jesus te chamou por um tempo novo na sua vida? Qual foi a resposta quando Jesus te chamou para viver algo que você ainda não viveu? Mesmo que você ache que você conhece o que você está passando. Porque os discípulos aqui, eles estavam acostumados com aquela região, eram homens da pesca, eram homens que viviam daquilo. Até hoje aquele lugar é marcado pelo nome de muitos deles. Você vai lá em Israel, você vai sentar na beira do mar da Galiléia, você vai comer um tal do peixe de Pedro, que todo mundo que vai lá acaba comendo. provar dessa iguaria da região. Eles conheciam a área, mas aquele dia que eles foram chamados para entrar num barco, que eles foram enviados para entrar num barco e atravessar para o outro lado, não era um dia comum. Nós como igreja estamos vivendo dias que não são comuns. Nós estamos vivendo dias turbulentos, dias difíceis, dias que a gente nem tinha noção do porquê Deus nos colocou nessa direção e nessa missão que nós estamos enfrentando hoje, que é dirigir uma igreja durante uma pandemia, uma igreja hoje que é chamada de igreja híbrida. Uns assistem em casa, transmite aqui também. Então tem pessoas assistindo em casa, mas há pessoas que vêm no culto presencial desafiando algumas coisas, muitas vezes até sendo mal visto por algumas outras pessoas que criticam a sua saída de casa e viram um culto a um lugar que muitas vezes é mal visto, porque na verdade aqui tem muito mais proteção do que muitos lugares que são controlados até pelo governo. Nós cuidamos muito bem da casa do Senhor, amém ou não amém? E pelo que eu vejo é que essa igreja linda que vocês têm, pastores que cuidam muito bem e que administram muito bem a casa do Senhor. Vivemos um tempo que nunca vivemos, sem precedentes. Vivemos um momento em que precisamos acreditar e confiar no projeto que Deus entregou nas nossas mãos. Agora isso não nos isenta de passarmos por dificuldades. E talvez você esteja num momento de vida que você esteja pensando exatamente assim, eu aceitei o desafio, eu obedeci a voz de Cristo, eu fui na direção que Ele mandou eu ir, mas agora estou vivendo um problema. Estou passando por uma tempestade. Estou vivenciando uma tempestade que eu não esperava que eu vivenciaria. Quem aqui é bom de pesca? Levante a mão aí, quem gosta de pescar? Eu sou o primeiro a ficar de mão levantada. A gente sabe que os barqueiros têm domínio do negócio e quando ele fala assim, não vamos entrar que vai dar ruim, dá ruim. Sim ou não? Outro dia a gente foi pescar aqui na Baía de Septiba, é isso mesmo, Baía de Septiba, né? Baía de Septiba e eu fiquei sabendo que semanas atrás, um lugar que não tem nem onda, é Marola, semanas anteriores, né? A ida da gente lá, pessoas morreram lá, num naufrágio. Você já pensou? Alguém que já teve em Israel? O Mar da Galileia é um lagão, gente. Pensa na Lagoa Rodrigo de Freitas. É basicamente aquilo ali. Quando a gente pensa, por exemplo, que os porcos que receberam os demônios do endemoniado gadareno se lançou no mar, a gente pensa que é um precipício. E não é. É um decidão até o mar. É uma rampona até chegar lá no mar. É um lagão. A gente está acostumado a tomar banho em Cabo Frio, com ondas de 3 metros, amém ou não, amém? Pelo menos os mais corajosos. Quem tem medo fica na praia. Sim ou não? Ou em outros lugares que você gosta de ir, Arraial do Cabo, ou aqui mesmo no centro do Rio, não sei se alguém aqui frequenta essas praias. Mas os discípulos estavam acostumados com aquele lugar, um lugar tranquilo. Ter uma tempestade ali, alguma coisa sobrenatural precisava acontecer. E você talvez esteja com os olhos tão fechados para o que está acontecendo na tua vida que você não consegue entender que tudo isso que você está passando é uma grande resistência para você não chegar do outro lado. E você precisa olhar para si mesmo e entender que você é um projeto de Deus. O problema não é o barco que você está. O problema é quem está no barco que é você. Diga agora, Deus, por isso. E quem Jesus colocou no barco que é você, tem muito valor para ele. Lá no meio da tempestade, os discípulos com certeza, como bons navegadores, tentaram tudo o que podiam para poder vencer aquela tempestade. Todas as técnicas, todas as formas para vencer aquela dificuldade que eles estavam atravessando. E nessa passagem, em especial, não foi como a anterior. Porque na anterior Jesus estava onde? Dentro do barco. Nessa Jesus estava onde? Na praia. E ele tinha acabado de subir o monte para orar. Entenda uma coisa, enquanto você está vivendo problemas, enquanto você está vivendo dificuldades, enquanto você está passando por um monte de turbulência no seu casamento, na sua família, na sua empresa, nos seus negócios, no seu ministério, seja lá onde for, existe um Deus que intercede por você. Existe um Deus que está olhando as suas dificuldades. Existe um Deus que está acima de todas as coisas olhando e ele sabe o que você está atravessando. Diga a glória a Deus por isso. Bem, os discípulos tentaram tudo o que podiam para vencer aquela tempestade e não conseguiram. Parece que quanto mais eles faziam, pior a coisa ficava. Quem já se sentiu assim? Levante a mão. Todos nós, em algum momento na vida, sentimos que, por mais que a gente lutasse, por mais que a gente fizesse, por mais que a gente tentasse, parecia que a coisa piorava. E a gente ia sendo tomado por uma angústia, por uma dificuldade de acreditar que as coisas poderiam melhorar, que talvez a gente até pensou que seria o nosso fim. Talvez você esteja aqui exatamente pensando isso. Será que é o fim para mim? É o fim para o meu casamento? É o fim para a minha empresa? É o fim para as coisas que Deus colocou na minha mão? Os barcos em que Cristo me inseriu? Será que é o fim? E eu vim aqui trazer uma boa notícia para você. Porque talvez você esteja exatamente como o Paulo passou por problemas na vida e quando o Tito chegou lá, ele deu uma animada. Porque ele falou assim, olha, foi difícil para a gente, estava bem complicado, por fora combates, por dentro temores, porque Deus não exige que a gente não tenha uma vida de temores. Ter medo de algumas coisas é normal, faz parte da nossa natureza humana, sim ou não? Faz parte da nossa natureza humana, é normal, você não é um ET, você não negou a fé porque você está tendo dificuldades, você não negou a fé porque você tem dúvidas, diga a glória a Deus por isso. Você só nega a fé quando o seu duvida, né? Porque dúvida todo mundo tem, agora duvidar é outra coisa, a gente vai chegar lá. Talvez você esteja nesse momento olhando para si mesmo, dizendo, cadê aquele homem de Deus que orava, cadê aquele homem de Deus que reagia, reage, talvez você até esteja dizendo para si mesmo, às vezes olhando no espelho, reage, mano! Faz alguma coisa! E você olha para a tempestade, a tempestade é cada vez maior, cada vez maior, e aí está o seu problema. O teu problema é que você está com foco na tempestade. Hoje eu vim aqui dizer para você que é necessário que no meio das nossas lutas, no meio das nossas dificuldades, no meio dos nossos problemas, nós venhamos desenvolver a capacidade de olhar para fora da tempestade. Porque toda vez que você olha para a tempestade, você vê o quê? Tempestade. Toda vez que você olha para o teu problema, você vê o quê? E parece que tem gente que quer resolver com olhar, mentira ou verdade? Vai lá e olha para o problema, aí vai embora, aí volta no outro dia e olha para o problema. O que é que tem lá? Problema. O problema continua no mesmo lugar, dizendo para você, eu estou aqui. A gente precisa aprender a desenvolver um olhar para além da tempestade, para fora da tempestade. Por que eu estou falando isso? Porque no meio de tudo aquilo que eles estavam passando, no meio de tudo aquilo que eles estavam atravessando na vida, porque aquela viagem, hoje nós simbolizamos como algo que nós temos como vida, como propósito de vida. Jesus, ao olhar do monte, que eles estavam passando por dificuldades, resolveu descer e ir andando sobre as águas. Quando a gente olha para a tempestade, a gente só vê problema. Quando a gente olha para a tempestade, a gente só vê dificuldades. Quando a gente olha para a tempestade, a gente só vê situações difíceis de se resolver. E às vezes acreditamos que são realmente insolúveis. Mas quando a gente olha para fora da tempestade, a gente vê Jesus andando sobre as águas. Você acha realmente que o Jesus que te chamou para entrar nesse projeto de vida, que é uma caminhada com Ele, para chegar do outro lado e descobrir coisas que você ainda não descobriu sobre si, sobre aquilo que Ele tem para a tua vida, sobre as coisas que Ele precisa revelar para você, vai deixar você perecer no meio da tempestade? Não tinha um barco para Jesus ir andando. E se Ele fosse navegando de barco, talvez demoraria muito tempo para chegar lá, porque a Bíblia diz que o barco já estava longe. Então Jesus olhou para um lado, olhou para o outro e falou, eu vou andando mesmo. E foi andando. Olha para o teu irmão de Capelí. Jesus está andando em sua direção. Jesus está chegando. Calma. Não se desespere no meio da tempestade. Não se desespere pelos problemas que você está passando. Aguenta mais um pouco. Ele está olhando. Ele sabe o que você está passando. E Ele vem. Não vai demorar mais. Ele vem. Eu vim aqui trazer uma palavra de ânimo para a tua alma, de ânimo para a tua vida, de ânimo para você. Ele está vindo em sua direção. E quando Ele vem, Ele anda sobre os seus problemas. Quando Ele vem, Ele anda sobre as suas dificuldades. Quando Ele vem, Ele anda acima de todas as coisas que estão te maltratando, que estão fazendo você sofrer. Você crê nisso? Diga amém. Só que a gente precisa desenvolver essa capacidade de não olhar para a luta. Eu sei que a luta é difícil. Passamos por um momento muito difícil dentro de casa, há pouco tempo. Acho que o Ednei estava lá, até na reunião, quando eu pedi oração. O problema é muito difícil com o meu filho dentro de casa. Você acha que foi fácil subir o púlpito para pregar? Você acha que foi fácil conseguir dar continuidade na jornada? Você acha que foi fácil seguir em frente, sabendo que o problema estava lá? E todo dia que eu olhava para o problema, o problema estava lá. Só que chega uma hora que a gente tem que decidir para onde a gente vai olhar. Quem entendeu, diga amém. É como Josafá no meio da batalha. E esses momentos que muitas vezes fragilizam a gente são momentos exatamente como Josafá passou. Que Josafá soube de uma multidão que vinha contra ele. Ele teve a coragem de assumir o que ele estava passando. Porque como líder de uma nação, falaram o que ele falou, eu acho que qualquer um de nós ia jogar a toalha e falar assim, quer saber? Se ele que é líder não sabe o que vai fazer, se ele que é líder não tem força para poder lutar, ah, o que eu estou fazendo seguindo esse cara? Sim ou não? Você gostaria que o teu líder chegasse aqui num domingo à noite, com a igreja lotada e falasse para você, nós estamos com um problema assim, assim, assado, mas eu não sei o que eu vou fazer. Vocês iam dizer o quê? Se ele não sabe, o que a gente vai fazer? E exatamente isso, Josafá estava diante de uma grande multidão. Ele sabia que eles eram mais fortes do que ele. E ele chega para o povo, reúne todo o povo e diz, olha, vamos fazer uma oração. E ele diz, Senhor, nós não temos força. Todo discípulo consciente de quem o chamou, de quem o arregimentou, precisa chegar num momento das suas lutas em que ele vai dizer assim, as minhas forças acabaram. Deus não quer que você simplesmente prove que você é forte. Deus quer que você prove que você é independente. Josafá disse, as minhas forças acabaram, não tenho força contra essa multidão. A segunda frase que ele vai orar, e todo mundo ouvindo que ele estava orando, eu não sei o que fazer. Mas a terceira frase muda tudo. Mas os meus olhos estão em ti. A luta é grande, ela diz para você, tu não tem força para vencer. E talvez você precise admitir hoje, não tenho mesmo, não. Foi o que eu admiti ano passado. Falei, Deus, para mim já deu. Eu não sei mais o que fazer. Eu já estou sem força para lutar. E é exatamente aí, quando nós olhamos para o Senhor, e quando a gente chega à conclusão de dizer, mas os meus olhos nunca vão se afastar de ti. Eu não vou negar o meu chamado, eu não vou negar a minha fé, eu não vou abandonar o que eu creio, eu não vou deixar de olhar para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Diga glória a Deus por isso. Que Deus vê em nós um coração que crê, e um coração que é totalmente dependente do Senhor. Se eu olhasse só para o meu problema, eu iria sucumbir. Mas olhando para Jesus, eu encontrei forças para continuar, para permanecer, para ir adiante. E Jesus chegou na minha tempestade. Diga glória a Deus. Porque as coisas mudaram. Porque quando é você no controle, pode ser que a sua luta seja maior. Mas quando é Jesus no controle, ele mostra para a sua luta quem é que está no comando. Jesus veio andando sobre as águas, e ele então entra no barco, acalma a tempestade, o vento cessa, e todos, apesar de todo o susto que passaram, todas as dificuldades que atravessaram, levaram eles a ter um olhar tão difícil, tão complicado, que eles não conseguiam mais entender que Deus poderia chegar ao seu encontro, até vir um fantasma ao invés de ver Jesus. E Jesus fala para eles, coragem, sou eu. Olha para o terremoto, diga para ele, tenha coragem. Amém ou não amém? Tenha coragem. Entenda que o Senhor, muitas vezes, não quer de nós, que nós não tenhamos medo, que nós não tenhamos dificuldade de entender o que estamos passando, que nós não tenhamos dúvidas, mas ele quer de nós coragem e fé. Coragem, sou eu. E ele, então, ali naquele momento, quando eles veem que poderia ser Jesus, Pedro pede para andar sobre as águas e Pedro vai ao seu encontro. Essa passagem você já conhece de cor e salteado. Mas eu garanto para você que o lugar mais seguro no meio daquela tempestade era ficar onde? No barco. E ele teve que ter coragem de dar o passo mais importante da vida dele. Também o passo mais difícil da vida dele. Fé é uma coisa que nós precisamos aprender a usar e a utilizar como instrumento para os milagres acontecerem, porque a fé é a única coisa que Deus pode pegar e juntar com a sua glória e gerar o seu milagre. Pela fé, Pedro desce nas águas e caminha sobre as águas. Ele teve dúvida de que era Jesus, sim, porque ele perguntou se é o Senhor mesmo, manda eu ir até aí andando sobre as águas. Mas ele só afundou quando ele duvidou. A grande dificuldade é que nós, muitas vezes, pela dor que carregamos, pelas lutas que passamos, pelos problemas que enfrentamos, nós não conseguimos mais desenvolver um olhar de fé no meio das tempestades que nós vivenciamos. Elas sufocam a nossa fé. Elas retiram de nós a visão que nós deveríamos ter. E elas transformam a nossa vida naquilo que a gente nunca deveria ser. em pessoas vazias de fé. Onde o milagre é impossível. Porque se tem uma coisa que pode mover os céus ao seu favor, é a sua fé. É você crer que Deus pode mudar o quadro da tua vida. Você que está passando por luta e dificuldade aqui. Não sei qual é a sua luta, a sua dificuldade. Mas talvez a sua dificuldade seja somente vivenciar o seu dia a dia no meio dessa pandemia. Mas talvez você esteja aqui e tenha uma luta muito maior. e que ninguém sabe o que você está passando. Você sabia que até os nossos filhos passam por lutas e que nós deveríamos olhar para os nossos, orar pelos nossos filhos porque tem lutas que eles nem nos contam? Sabia que o teu filho não conta as lutas para você que ele passa? As dificuldades que ele passa e você deveria ter um olhar para ele de tentar fazer com que ele seja alguém que também se ache no meio dessa turbulência toda? Às vezes a gente pensa só na gente, né? A gente não pensa no outro. Desenvolver uma fé capaz de ativar em você algo que você talvez nem sabe mais que você tem ao seu respeito. É desenvolver uma visão que faz com que você seja salvo das lutas que você está passando. Salvo em que sentido, bispo? Salvo no sentido de que elas não me têm. Talvez a sua luta te tenha. Talvez as suas dúvidas te tenham. Talvez os seus questionamentos te tenham. Talvez as dificuldades e os problemas que você tem enfrentado te tenham. E você vive tão intensamente uma relação com os seus problemas que você já está personificando os problemas na sua vida. Você já está virando o seu próprio problema. está se transformando no seu próprio problema. Quando, na verdade, aquilo que está escondido de você mesmo precisa ser revelado e Deus quer revelar ao seu respeito. Diga a glória a Deus por isso. Então, Josafá teve que entender que o olhar dele não poderia estar para o problema. Mas o olhar dele deveria estar no Senhor. Os discípulos naquele dia precisavam, precisariam, eles não conseguiram, mas precisariam aprender olhar para fora da tempestade e dizer existe um Deus que está acima de todas as coisas que não vai me deixar perecer diante de tudo isso que eu estou atravessando, de tudo isso que eu estou passando e ele virá ao meu socorro, ele virá me socorrer, ele virá resolver as minhas questões e ele há de mudar todo o quadro da minha vida e eu não vou perecer no meio dos problemas que estão chegando para mim. A grande pergunta para você hoje à noite e para mim é exatamente a seguinte, aonde está o teu olhar? Aonde está o teu olhar? Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você vê? Quando você vai dormir, qual é a última coisa que você pensa? E que às vezes nem dorme, pensa a noite toda. Quando você vai tomar café, você toma café com o quê? Café com problema. Tem o café com crente da 93 e o teu é o café com problemas. Café com tempestade. Ao invés de ser pão com margarina, é pão com dificuldade. Enfim, como está sendo o seu dia? Você está conseguindo desenvolver essa capacidade de poder sair do teu problema para ter uma relação com Deus? Sair do teu problema para ter um particular com Deus? Abandonar as suas questões e ter um momento de intimidade com o Senhor onde você consegue ver que Ele está lá, Ele não te abandonou, Ele não te deixou, Ele está ao seu lado, Ele vai te fortalecer para te dar vitória, Ele vai ajudar você acalmando a tempestade, Ele vai ajudar você calando o vento, Ele vai ajudar você andando por cima dos seus problemas e quando Ele estiver nessa condição andando sobre os problemas que você tem atravessado. Os teus problemas é que vão temer, amém ou não amém? Será que você está conseguindo ou você todas as vezes que se ajoelha? A única fala que você tem é dos seus problemas. Você vai conversar com o seu marido e vocês conversam sobre o quê? Problemas. Vocês vivem tantos problemas na vida que está arriscado sair naquele teste conjugal para ver se a relação está boa. Eu sempre aconselho os casais da igreja o seguinte, você quer ver se a relação está boa? Sai para uma noite de casais. Se vocês só falarem de filho, conta, problema e dificuldade, está ruim para vocês. Sim ou não? Está ruim para vocês. Será que vocês só conversam dos problemas que vocês passam? Das dificuldades que vocês atravessam? Será que vocês são aquele tipo? Será que nós, vamos incluir, nós somos aquele tipo de cristão que vai para a igreja e a ladainha é a mesma? É a mesma ladainha sempre. Quando acaba o culto você vai conversar com o pastor é o mesmo problema, a mesma dificuldade. Não tem uma fala de que tipo assim, olha, mesmo que eu passe por dificuldades, pastor, eu estou vivendo um tempo muito bom com Deus, eu consigo ver Deus no meio da tempestade, eu consigo ver Deus além da tempestade, eu consigo ver Deus nos meus problemas, eu estou cheio de problema lá em casa, mas sabe, eu consigo ver o Senhor, eu sinto Ele comigo, eu sei que eu não estou sozinho, como é que está a sua relação com Deus no meio das dificuldades que você atravessa? No meio dos problemas que você passa? Como está a sua relação com Deus? Você tem esquecido que Ele existe para se focar somente nas coisas que você tem atravessado? Ou você tem lembrado que existe um Deus que está contigo e que não te abandona e que te ama tanto? Oh, meu Deus, eu tenho vontade de orar as línguas aqui agora. te ama tanto que é capaz de entrar numa tempestade para te buscar. Que é capaz de entrar no meio de todos os problemas que ninguém tem coragem de entrar por você. É aquele que toca no leproso que não leva em conta aquilo que a lepra causa no meio até no meio da sociedade. Você lembra que Ele tocou no leproso? Mas quem tocava no leproso tinha que fazer o quê? Tinha que sair da cidade, Jesus estava aí para isso. Jesus não estava nem aí para isso. Sabe, eu sei que tem gente até que te julga pelos teus problemas, pelas coisas que você está passando, mas você acha que Deus se importa com isso? Sinceramente, para um filho amado o que importa é ele chegar em segurança do outro lado. Diga a glória, Deus, por isso. Para um filho amado o que importa é ele chegar bem do outro lado e ele vai te atender. Ele te ama tanto que ele é capaz de enfrentar essa tempestade. Ele te ama tanto que ele é capaz de abandonar o seu momento de descanso. Porque Jesus já estava cansado de atender tantas pessoas e ir até aonde você está para poder estar contigo. porque quando ele está comigo, as tempestades se acalmam. Olha para o teu irmão e diga para ele, quando ele está comigo, as minhas tempestades se acalmam. Eu estou falando de problemas externos e os problemas internos que você carrega e os desesperos que você vive. Será que Jesus tem conseguido a tua atenção para poder estar no teu barco e acalmar as suas tempestades internas, as coisas que você vivencia, os problemas que você tem atravessado dentro da sua alma, os temores que você carrega. O medo dos discípulos era não conseguir chegar do outro lado. O medo da gente, vamos ser sinceros, nós somos feitos de carne e ursinha ou não. Nós temos fé que vamos seguir em frente. Amém ou não amém? Mas quem é que não sentiu um medo de não chegar nem no final do ano? Vendo tantas pessoas partirem. Eu perdi uma irmã em abril, não durou dois dias, perdi para a Covid. Na verdade, perdi para o Senhor, quem levou foi o Senhor, né? Fica vivo quem ele quer e vai quem ele quer. Amém ou não amém? Mas quantos de nós não pensamos nesse momento que seria difícil chegar até o final do ano, concluir mais um ano? Mas com Cristo no barco, eu aprendi isso lá na escolinha dominical da minha igreja, quando eu fui criado na igreja, a gente aprendi que com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Agora, quando Cristo não está no barco, quando o barco está esvaziado de Cristo, pode ser que as nossas lutas e dificuldades nos vençam, sim. O segredo é olhar para ele, olhando para o autor e consumador da nossa fé. O seu foco deve estar nele. O seu alvo deve ser ele. Aquele que a sua esperança deve ser o Senhor Jesus. E ele virá te socorrer. Pare de olhar para os seus problemas. Eles não vão se resolver apenas você olhando para eles. Você não vai vencê-los dando a eles o ibope da sua vida, todo o ibope da sua vida, toda a atenção da sua vida. Você vai vencê-los quando você começar a aprender que os seus problemas não são você e que você não é os seus problemas. E que fora disso existe muito mais que você pode ser em Deus e buscar essa revelação no Pai para a sua vida. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos, eu quero orar por vocês e eu quero entregar a vida de cada um de nós nessa noite nas mãos do Senhor. Eu, como testemunho pessoal, irmãos, daquilo que eu passei ano passado, eu também pensei que a minha tempestade ia me ganhar. Eu não posso ser leviano ao ponto de não falar isso para vocês. Nós não somos super-homens. Amém ou não amém? Mas a nossa intimidade com Deus, eu e minha esposa, nós ficamos muito mal. Eu pensei que a minha luta ia ganhar de mim. Eu pensei que a minha luta ia acabar com a minha alegria, com o meu motivo de sorrir, com o meu motivo de me alegrar no Senhor. Mas eu descobri que no meio da luta eu podia, no meio da luta eu podia ver Deus. No meio da luta eu podia, claro, estou falando de todas, já passei tantas lutas, mas estou falando de uma bem recente. No meio da luta eu podia ver Deus. No meio da luta eu podia senti-lo comigo. No meio da luta eu podia saber que eu não estou sozinho. Feche os seus olhos. Sinta algo. Você não está só. Você não foi esquecido. O Senhor não te mandou numa missão suicida. O Senhor não te mandou pra um mar pra ele acabar com a sua vida. O Senhor te mandou num mar onde ele tinha certeza de que no final dessa história você seria um grande vencedor. Uma vencedora. E eu quero que você coloque a mão no teu coração pra que você entenda. Com os olhos do coração que a gente entende. Pra que você entenda. Ore por si mesmo e diga Deus, me faz enxergar além do que eu estou vendo. me faz ver além do que eu posso imaginar. Me faz ver além do que eu consigo entender. Porque além de tudo isso há algo acontecendo. Há algo acontecendo. Há algo acontecendo. Creia. Creia. Por ti vou caminhar. Aleluia. Por ti vou caminhar.